O Jornal Nacional exibiu hoje a terceira e última reportagem da série sobre o tabagismo. O repórter André Luiz Azevedo mostra como é o tratamento na rede pública de saúde para quem quer parar de fumar. Preparar o cafezinho da tarde é uma rotina para a dona Regina. Um hábito que a aposentada não larga, assim como o cigarro. Minha felicidade. Companhia, apoio, ajuda contra a ansiedade. E assim vão quase dois maços por dia. A senhora fuma há quantos anos? Segundo um relatório do Instituto Nacional do Câncer, 85% das pessoas que tentam deixar de fumar sozinhas têm recaída dentro de uma semana. Voltei porque não tem motivo. É o hábito, a convivência, o ambiente. A guerra contra o cigarro é difícil, todo mundo sabe. Por isso, tem muitas frentes, muitas táticas. Mas a boa notícia é que ela está sendo vencida. Além de quem nunca fumou, hoje no Brasil, jamais. Ex-fumantes do que fumantes. E todo dia, em algum lugar do país, surgem grupos como esse. São pessoas que querem aprender como vão parar de fumar. Aqui, dona Regina desabafa. Mas a minha ânsia de comer, levantar de madrugada, abrir a geladeira, dava derrame. E depois, ouve. No começo, você pode até acordar, mas você vai ter que ter paciência, porque isso daí vai voltar ao normal. O estímulo, muitas vezes, vem dos companheiros de grupo. Eu estou me sentindo muito mais bonita. Toda vez eu repito a mesma coisa, meus dentes estão maravilhosos. E assim, estou fazendo bem a mim, estou fazendo bem a minha família, os meus amigos, que convivem comigo e que a maioria não fuma. Eu acho que estou fazendo bem a humanidade. O Ministério da Saúde estima que 19 milhões de fumantes precisam de tratamento para deixar de fumar. O tabagismo é uma dependência, a gente está falando de uma droga. Então, tanto pela parte física, psicológica, quanto comportamental, precisa sim de tratamento. Em geral, a relação mais longa que o fumante tem na vida é com o cigarro. O Brasil foi o primeiro país a fornecer na rede pública medicamentos para combater o vício. Mas o programa, oferecido pelo Sistema Único de Saúde, só existe em cerca de 900 dos mais de 5 mil municípios do país. Esse ano nós já estamos oferecendo 46 milhões de reais a partir dos pedidos que vieram dos municípios dos estados. Na medida que ampliem-se os pedidos, hoje mais de 2 mil unidades básicas de saúde do país já oferecem esse tipo de tratamento. Os tratamentos e programas de apoio para largar o cigarro tentam passar uma mensagem bem simples. Começar a fumar é fácil, parar é difícil, mas em qualquer idade vale a pena. Você tem vontade de fumar? Tenho. O vício continua. É um hábito adquirido há 12 anos. Não tem como eu esquecer esse hábito em 21 dias. Agora eu tenho mais força de vontade do que vício. Eu não quero mais fumar. Eu fico assim, vou te deixar condenado, vou te deixar condenado. Mas eu vou deixar, se Deus quiser. Os cortes feitos pelo governo no orçamento do Judiciário para o ano que vem provocaram um mal-estar entre os poderes. Ministros do Supremo Tribunal Federal alertaram que só o Congresso poderia alterar o valor. Na proposta de orçamento que mandou para o Executivo, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro César Peluso, incluiu uma previsão de gastos de 103 milhões de reais para custear o aumento de salário dos ministros e dos servidores do Tribunal. E fez a ressalva de que o Executivo não poderia alterar essa proposta. Mas ontem, ao anunciar o projeto de orçamento de 2012, enviado ao Congresso, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, disse que a previsão de aumento foi retirada. O governo tem afirmado que não pode dar reajuste salarial para os servidores no momento de restrição de gastos por causa da crise internacional. Não faremos guerra com o Judiciário. Não há sentido, da mesma maneira que não fizemos com o funcionalismo. Nós estamos discutindo com o Judiciário se é apropriado esse projeto de aumento nos limites que estão propostos ao Congresso Nacional. Hoje, o presidente do STF reagiu ao corte. César Peluso disse que deve ter sido um equívoco do Executivo, que ele acredita que será corrigido. A declaração do ministro surpreendeu o governo. Segundo o Palácio do Planalto, a presidente Dilma Rousseff avisou com antecedência ao presidente do Supremo que o corte teria que ser feito e que ele, aparentemente, aceitou a justificativa. Diante da reação, a presidente Dilma determinou que a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, voltasse a conversar com César Peluso. A reunião terminou agora há pouco. Uma fonte do Palácio do Planalto disse que o corte não será revisto, mas que o governo vai encaminhar mensagem ao Congresso informando que o Judiciário pede um aumento de R$ 8 bilhões no seu orçamento para reajustar os salários de servidores e ministros de todo o Judiciário. De R$ 8 bilhões no seu orçamento. Legenda Adriana Zanotto